Olá, boa noite a todos e a todas que estão aí. Boa noite ao nosso querido colega Borges, que temos a satisfação de recebê-lo hoje aqui no nosso Conversas da Hora para um papo que eu acho que vai ser bastante interessante. Então, Borges, eu vou começar lhe perguntando algo que talvez seja óbvio, mas não sei, se você é mesmo de Curitiba ou de onde você é? Eu sou de Curitiba, filho de pais curitibanos, casei com uma curitibana que é filha de pais curitibanos e os meus filhos, eu tenho três, são curitibanos, ou seja, curitibanos de terceira geração, o que é uma raridade. Você tem uma ideia, quando eu nasci, Curitiba tinha 150 mil habitantes. É. E agora tenho dois milhões. Pois é. E certamente não é tudo curitibano. E não precisa dizer quando nasceu também. É, mas posso dizer sem nenhum problema. É, mas olha, você está parecendo com essa barba, está parecendo um rasputinho, viu? Eu estou em quarentena desde fevereiro. E ao contrário da maioria das pessoas, eu nunca gostei que mexesse na minha cabeça. Eu era uma criança que odiava cafuné. Ah, é? Nunca gostei. Então, para mim, é uma tortura ir ao barbeiro. Eu aproveitei, mas eu vou periodicamente, obviamente. Mas aí eu aproveitei a quarentena, a pandemia, e disse, agora estou dispensado de ir ao barbeiro até que acabe isso. Mas você fazia aquele ritual que agora, nos últimos anos, virou moda. As pessoas têm uma barbearia como um salão de beleza. Do mesmo tratamento que as mulheres dão ao cabelo, os homens dão a barba. Então, tem cremes, tem shampoos. Você não fazia isso? Ou não fazia? Não faço. Nunca fiz. É só sabão dele. Ah, é? São opções boas, né? Eu acho ótimo não ter cabelo também. Eu abdiquei do cabelo desde, acho que, 2000. Tem 20 anos que eu não deixei mais crescer. Eu tenho algum cabelo ainda. As pessoas pensam que eu não tenho, mas eu ainda tenho. Mas a minha opção é raspar. Agora, uma curiosidade. Estou vendo que, ao seu lado esquerdo, tem um contrabaixo. Quem é que toca contrabaixo aí? É você? Sou eu. É? Mas me fala aí do contrabaixo. O que é que você faz com isso aí? Você tem banda? Você participa de alguma banda? Como é? Eu participo de uma banda que se especializou em tocar música portuguesa contemporânea. Música popular portuguesa. Conjuntos como o Alá dos Namorados, o Quatro e Meia, Deolinda, algumas cantoras, Ana Moura, enfim, alguma coisa do Madre de Deus. Ah, legal. Madre de Deus eu gosto. A gente faz esse tipo de música, não é música folclórica. Embora eu também participe de uma tocata folclórica. Tudo parado agora na pandemia, mas participo disso desde 2000. Ah, que legal. É bom para a cabeça também, não é? Dar um arexado assim, não é? Fazer uma coisa diferente. Mas me diz uma coisa, o que é que te levou a fazer letras? Olha, nunca pensei na minha vida em fazer letras. Eu venho do colégio, eu fiz o ensino médio, o segundo grão, eu fiz em ciências matemáticas e pensava em ser engenheiro, basicamente engenheiro químico, que é a disciplina que eu gostava mais. E quando eu estava no fim do ensino médio, eu resolvi que eu ia fazer direito. Eu sabia exatamente o que fazer na minha vida como todo adolescente nessa época. Então, eu disse, não, não vou fazer engenharia química, vou fazer direito. Eu tenho, assim, advogados na família. Um tio foi desembargador, enfim, meu avô era, meu avô materno, era promotor público. E tem uma tradição com as leis na família. E me inscrevi para fazer vestibular apenas em direito na Universidade Federal do Paraná. Eu tinha certeza que ia passar, é outra coisa da arrogância da adolescência, não é? Eu não vou ficar fazendo muitos vestibulares e não sei o quê, porque eu vou fazer esse, eu vou passar e acabou. Aí apareceu em casa um amigo que tinha sido meu colega de escola, todo o ginásio e o colegial também, enfim. Nós tínhamos estudado muitos anos juntos, éramos escoteiros, né? Porque eu fui escoteiro dos 11 aos 17. Ele também, ele chegou e disse, abriu um curso de letras à noite na Universidade Católica do Paraná. E eu vou fazer o vestibular lá. O vestibular era completamente diferente, não? Cada faculdade fazia o seu, e a faculdade de letras da Universidade Católica fazia o vestibular apenas com uma redação e uma interpretação de texto. E aí eu disse, ah, vamos fazer, vamos fazer, você me acompanha, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu disse, não, vou fazer direito. Enfim, eu fico insistindo. E aí eu fui fazer o vestibular de letras para acompanhar esse colega. Fui, e fui aprovado. Ele também. Aí eu cheguei para o meu pai e disse assim, olha, é pago. O curso de letras na Universidade Católica é pago. Ele disse, não, faça, faça que eu garanto. Seu pai. Meu pai. E aí eu resolvi ir assistir às primeiras aulas do curso de letras para ver como é que era. É assim, eu tinha uma ilusão de que eu poderia ser diplomata, qualquer coisa parecida. Fazia direito, fazia letras. E aí já tinha a prova de português para o Instituto Rio Branco. A universidade resolvia para mim, enfim. Eu fui. E logo na primeira aula, quem deu essa primeira aula, aula inaugural, digamos assim, do curso de letras, foi o Geraldo Matos. Quando eu assisti a essa aula, eu digo, é isso que eu quero fazer. Tanto que eu comecei direito, eu fui aprovado do direito, bem, inclusive fiquei entre os dez primeiros do vestibular. Comecei o direito, fiz dois anos. Comecei o terceiro e há um mês, mais ou menos, de aula, eu digo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Era uma grande droga o curso de direito. E aí eu simplesmente abandonei o curso de direito e fiquei daí fazendo apenas o curso de letras. E já com a cabeça um pouco bem diferente do que tinha antes do vestibular. Então, letra, de certo modo, é um acidente de percurso. Para muita gente, eu acho. É possível, é possível. É, várias pessoas com quem eu conversei aqui, inclusive a Célia Teles, a semana passada, o objetivo dela era o Itamaraty, ela não queria ser professora, ela almejava muito mais. E vários outros colegas eram assim, queriam fazer direito, o meu caso, por exemplo, eu queria ser juiz. Eu não queria nem ser advogado, eu queria ser juiz. E aí, por acaso, eu digo, não, eu vou fazer letras. Mas o meu caso não foi igual ao seu, eu fui fazer letras, porque na época eu achava que era mais fácil, eu precisava entrar na universidade. Foi por isso, tá? Por isso que eu acabei parando em letras. Mas eu queria que você, já que você falou do Geraldo Matos, ele foi uma figura muito importante para você, não é? Ele foi. Teve várias... Por várias razões. Ele era uma pessoa singular. Ele era uma... Como é que eu posso dizer? Ele era um sujeito extremamente... uma capacidade de raciocínio rápido, de insights rápidos sobre língua e sobre todo o resto. Muito grande. Realmente é uma pessoa das mais brilhantes que eu conheci. Absolutamente indisciplinado. Acho que um pouco a... a minha deriva dentro da linguística tem um pouco a ver com essa... Indisciplina. O que eu aprendi com o Geraldo. Com essa disciplina que o Geraldo não tinha e acho que eu também não tenho. Ele e o Eurico Bach foram os meus professores durante todo o curso de letras. O Eurico Bach era exatamente o oposto. O Eurico Bach era o alemãozão disciplinado. Disciplinado e disciplinador. Ele era aquele professor... Ele era um professor com uma didática incrível. Ele me deu linguística e o Geraldo Matos deu língua portuguesa. Enquanto o Eurico chegava com a aula toda na cabeça, sabia exatamente onde ele queria chegar, tudo que ele queria fazer, tudo certinho, a aula dele era quadrada, mas claríssima. O Geraldo, a gente nunca sabia o que esperar. Chegava um dia e ele dizia hoje eu não quero fazer nada, eu vou ler uns sonetos para você. Os sonetos que ele escrevia. Ele era uma figura, sim, completamente disciplinada, mas brilhante. Não era toda a aula que ele dava, mas as aulas que ele dava eram aulas que, pelo menos para mim, não posso falar pela minha turma, eu acho que não, porque ele confundia as pessoas muito, porque ele chegava e dizia... Bom, deixa eu colocar isso num contexto. Eu comecei o curso de letras em 1969. E nessa época, o Eurico e o Geraldo estavam começando a escrever a gramática construtural. A gramática construtural, acho que não é muito difícil de explicar, vai ser meio superficial, mas enfim. O Eurico Bach tinha feito um curso em Brasília naquela época da formação de professores de linguística nos anos 60. O Darcy Ribeiro tornou obrigatória a linguística a partir de 1962 em todos os cursos de letras no Brasil. e havia, sei lá, 40 cursos, 50 cursos de letras no Brasil e não tinha, tinha 3, 4 professores de linguística. Então, o Arion Rodrigues, que estava na Universidade de Brasília, e foi o criador do primeiro departamento de linguística e do primeiro curso de pós-graduação em linguística no Brasil, o Arion Rodrigues fez um acordo com o Summer Institute of Linguistics para que eles dessem um curso de tagmêmica que formasse professores de linguística rapidamente. Eram cursos que eram dados nas férias. Aí houve quatro cursos desses. E um desses cursos o Eurico fez. E se encantou com a tagmêmica, com o estruturalismo americano. Tem um comentarista que é citado pela Cristina Altman, que diz que ele foi o único aluno do curso que conseguiu ler o Bloomfield, o language do Bloomfield, inteirinho. E o Eurico Bach dava curso de tagmêmica na Universidade Católica. E o Geraldo Matos foi aluno de um desses cursos. E havia na Universidade Federal um grande linguista, um indo-europeísta, bem conhecido, que era o Rosário Farane Mansurguelius. Era um sujeito de alcance internacional. Para ter uma ideia, em 2003 eu estava na Universidade de Pisa e fui conversar com um velho professor de filologia lá na Universidade. E ele disse, ah, você é do Paraná, acho que eu já li coisas lá de um Mansurguelius. Então é um cara que era... Mas era um indo-europeísta. E o Mansurguelius chamou o Eurico Bach e disse assim, vocês agora que estão estudando essas teorias modernas, a tagmêmica era moderna na época, anos 60 ainda, vocês estão estudando essas teorias modernas, por que vocês não escrevem uma gramática da língua portuguesa com essas teorias? Porque essas gramáticas que estão por aí são todas umas grandes porcarias. E aí o Eurico Bach começou lá por volta de 64, 65, a juntar material e pensar em escrever uma gramática da língua portuguesa. Convidou Geraldo Matos. E eles começaram a escrever uma gramática tagmêmica da língua portuguesa. Para quem não sabe, tagmêmica é uma teoria estruturalista, americana, que tem origem no pensamento do Kenneth Pike e alguns outros. E eles começaram a fazer. E começaram a discutir, debater a tagmêmica e começaram a alterar a tagmêmica. começaram a adaptar, digamos, a tagmêmica à língua portuguesa. Ah, isso não funciona no português. Então, cria uma coisa aqui, cria outra lá, criaram níveis de análise diferentes, criaram uma outra ordem, fizeram uma mexida terminológica e conceitual relativamente grande. e criaram uma gramática, escreveram mesmo uma gramática em dois volumes, há mil e tantas páginas, escreveram a gramática que eles chamaram de gramática construtural. Porque a ideia básica da língua é que ela é sempre uma estrutura e uma construção que se interpenetra está em duas faces. Então, eles nunca chamaram de uma teoria nova, eles diziam que era uma técnica descritiva nova, bem no espírito estruturalista. Bom, aí quando eu comecei a fazer letras, eles estavam fazendo essa gramática, que vai ser publicada em 72. Eles estavam fazendo essa gramática e o Eurico nunca falava dela. mas o Geraldo Matos chegava na aula e dizia assim, veja o que a gente descobriu hoje. A gramática diz isso, 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 isso. As gramáticas tradicionais dizem assim, não, mas a gente acha que não pode ser assim, tem que ser assado. Então, ele refazia com a gente o raciocínio que eles estavam fazendo lá. Então, o meu curso de letras acabou sendo um curso que vinha paralelamente com um trabalho de pesquisa que a gente ia acompanhando. E eu, durante muitos anos, tive, inclusive, o material, porque eu acabei fazendo revisão de pedacinhos, da gramática que eu tinha um manuscrito, porque a gente acompanhava o trabalho dele. então, isso, essa parte de fazer um curso em que a gente não estudava o que os outros estavam dizendo simplesmente, mas a gente estava vendo a ciência acontecer, independente dos méritos, digamos, científicos que tem a gramática estrutural, acho que eles estavam equivocados em uma série de pontos, enfim, mas isso é uma, quem não está, não é? O, de certo modo, isso acabou decidindo, decidindo o meu caminho para frente. E o Geraldo Matos foi muito importante também na minha vida, porque um dia ele chega para mim, eu estava no terceiro ano, ele chega para mim e diz, você quer dar aula? Eu nunca tinha pensado em dar aula, embora eu já tivesse dado aula. Essa é uma curiosidade. eu comecei a dar aula em 1969, no ano que entrei na faculdade, num cursinho pré-vestibular, mas eu dava aula de história da filosofia e lógica, que eu não estudava, eu não estudava filosofia, eu tinha tido filosofia no segundo grau, rapidinho, aquela coisa de rudimentos de filosofia, mas encarei, de novo, a arrogância, dos 20 anos, se arrisca. Mas aí ele perguntou se eu queria dar aula e eu disse, quero. Ele disse, então vai falar com o diretor do colégio Marista e o colégio Santa Maria em Curitiba, que era um colégio da elite. Eu fui lá, sentei, conversei com o diretor e já saí contratado e trabalhei quatro anos em Indicação do Geraldo Matos. Olha só, isso que você está colocando, que na verdade é uma coisa bem experimental que ele fazia, ele fazia um laboratório, é como se fosse um laboratório e ele não seguia, eu acho uma coisa muito interessante, às vezes eu fico pensando assim, como é que alguns professores, por exemplo, eu estou falando na graduação que não desenvolvem nenhuma atividade de pesquisa e que simplesmente reproduzem o conhecimento de outros. Eu acho que quando a gente pesquisa, você pode se dar esse luxo de fazer isso, quer dizer, você, olha, a gramática é assim, mas eu, a minha posição é essa porque eu estou desenvolvendo isso. Eu acho uma coisa muito interessante, não é? E você faz isso como professor? em parte, em parte eu faço, mas é, agora eu já estou, eu já estou há mais de 10 anos afastado de ensino de graduação. Eu me aposentei em 2010 e na pós-graduação, claramente, na pós-graduação, eu tenho trabalhado muito com questões em que a gente pega os textos fundamentais e debate os textos fundamentais. mas não. Agora, olha só, olha, eu vou lhe dar uma notícia aqui, tem muita gente aqui, muita gente que você conhece, eu não vou enumerar ou nomear porque senão eu vou acabar cometendo uma falha porque eu não vou conseguir dizer o nome de todas as pessoas, mas você vai poder depois ter a oportunidade de ver quem está aqui prestigiando. São muitos colegas assim do Brasil todo e de várias universidades. E depois, como é que você vai para o mestrado? Porque aí você vai para o mestrado e vai para o mestrado para trabalhar com o Frank, você tem uma história também muito interessante com o Frank lá na Unicamp, não é? Sim. Na realidade, a minha primeira experiência, digamos, nível de mestrado foi em 1973. eu me formei em 72, em 73, em janeiro, fevereiro de 73, houve um instituto de linguística da Abralim em Florianópolis, o sexto Instituto Brasileiro de Linguística. e eu fui assistir. Me matriculei em duas disciplinas, numa disciplina de gramática gerativa transformacional e numa disciplina de sociolinguística. fiz as duas disciplinas, assim, é uma curiosidade, quem deu o curso de gramática gerativa transformacional foi Paulino Vandresen, as pessoas se surpreendem um pouco com essa informação, mas foi muito interessante, como ele não era o gerativista, não foi, realmente, o gerativista, ele fez a melhor coisa que ele podia ter feito, a gente leu o Synthetic Structures, todinho, e foi, assim, entendendo o Synthetic Structures e discutindo o Synthetic Structures, foi um curso muito interessante, e o curso de sociolinguística eu fiz com o Jürgen Rai, deve ter conhecido o Jürgen Rai, que era meio recém-chegado ao Brasil e dava o curso parte em português, parte em alemão, parte em inglês, era assim, ó, e a gente fez um trabalho de pesquisa muito interessante no interior de Santa Catarina, em Rio dos Cedros e Pomerode, com atitudes diante do bilinguismo. Ah, legal. Foi um curso muito interessante, foi uma experiência interessante. interessante, aprendi muito no curso e principalmente aprendi que a minha praia não é o trabalho de campo. Eu gostei de fazer, a experiência foi válida, mas eu aprendi que o meu negócio não é esse, jamais vou ficar fazendo coleta de dados, esse tipo de trabalho não serve para mim, meu negócio é outro. Essa foi a primeira experiência. depois eu fui em 73 mesmo, voltei do Instituto Brasileiro de Linguística e já estava contratado como professor de Linguística na Universidade Católica do Paraná. Então, é assim, eu nunca saí da universidade, eu terminei o curso de Letras na Universidade Católica e no ano seguinte eu era professor de Linguística na Universidade Católica, num caminho paralelo com o do Carlos Alberto Faraco, que foi meu colega no curso de Letras e meu colega no curso de Direito, que abandonou o curso de Direito também um pouquinho antes de... A Faraca também é? Também. E nós fomos contratados no mesmo dia na Católica, fizemos esse camada, depois o Faraco foi para a Federal, eu levei mais um tempo e fui para a Federal e em seguida, eu fiquei indo um tempo Católica e Federal, depois em 79 fui contratado na Federal e em 82 eu abandonei, pedi demissão na Universidade Católica. E nesse período você dava aula de quê? Eu dava aula de Linguística Geral e eu trabalhava, eu sempre gostei muito de trabalhar com as coisas aspas, assim, mais concretas, eu trabalhava com fonologia e morfologia, tá? Depois, ainda na Católica, mas mais tarde, eu trabalhei um tempo com semântica e na Católica era aquela bagunça toda, né? Porque eu cheguei a dar, inclusive, literatura latina. As coisas que... O Faraco também. Eram os professores mais novos, então, falta um professor não sei o quê, você dá aula. Então, a gente se virava. Isso é interessante, porque dá uma certa... Tânia também abandonou o curso de Direito. Tânia, eu tenho... eu tenho um amigo, Tânia, que diz que a... o grau de lucidez de uma pessoa é inversamente proporcional ao tempo que ficou na faculdade de Direito. em 1975, começou um mestrado na Universidade Federal do Paraná. E esse mestrado era em língua e literatura inglesa. Mas havia um professor de linguística que era muito interessante. Era um canadense que chamava-se John Martin. Ele mudou algumas universidades brasileiras, ele foi orientador de mestrado do Carlos Mioto. Ele era um sintaticista muito interessante, um gerativista, mas não um chomskiano, exatamente. Era assim... A gramática gerativa dele não era ortodoxa, digamos assim. mas era muito interessante. O Farako matriculou-se e eu fui assistir umas aulas de ouvinte. E ele chamou um dia o Farako e disse olha, não adianta você ficar aqui, não. Se você quer estudar mesmo linguística, vá para a Unicamp. E o Farako foi para a Unicamp em 76. Eu já tinha... Eu era casado e tinha um filho. e aí era um pouquinho mais complicado para mim. Mas em 77 eu acabei dando um jeito e fui de mala e cuia, mulher e cachorro e filho e tudo para a Unicamp e fiz um mestrado lá em 77, 78. Eu saí... Eu saí de Curitiba pensando em ser um fonólogo. Eu ia fazer fonologia. Bom... Eu já trabalhava há muito tempo com fonologia estrutural. Porque... Isso é 76, 77. Eu estava dando aula desde 73 na universidade. Então, tinha já uns... Alguns aninhos de dar aula de fonologia. Basicamente, fonologia estrutural. E cheguei na Unicamp e os cursos de fonologia que eu tive... Eu tive um curso de fonologia com o Arião Rodrigues. De fonética e de fonologia com o Arião Rodrigues. Curso de fonologia estrutural. Não aprendi nada. O que você já fazia. É, o que eu já fazia. É... Ao mesmo tempo, eu tive um curso absolutamente excepcional com o Rodolfo Hilary e o Luiz Henrique Lopes dos Santos. O Luiz Henrique era um filósofo. Era um filósofo que dava aula de lógica. O curso chamava-se Lógica e Linguagem. E era, no fundo, um curso de semântica. O Hilary dava umas aulas e o Luiz Henrique dava outras. O Luiz Henrique trabalhava com a lógica formal, cálculo de predicados, etc. E o Hilary discutia com a gente um texto. e dava exercícios para a gente fazer umas coisas muito interessantes. E a fonologia foi ficando cada vez mais longe. Eu fui me desencantando com a fonologia. Lógico, era o culturalismo. Não é? E... Eu fiz curso com o Maurício em erro, fiz curso com a Bernadette, a Bauri, enfim, a fonologia não desapareceu completamente, mas... E eu conheci o Frank. Eu conheci o Frank primeiro num colóquio que ele deu, ele falou sobre a sua tese e eu saí igual aos psicanalistas que, quando leem o Lacan, assim, ah, é difícil, não entendi nada, mas deve ser importante. eu saí do Frank, eu saí do colóquio do Frank, assim, sem ter entendido nada, tá? Mas, em campo, com a fala dele. E aí, ele deu um curso no segundo semestre para nós, ele deu um curso de modelos de análise linguística, onde ele trabalhou com os vários modelos de análise, fez análises comparativas, discutir um pouco a epistemologia daquilo lá. E aí, de novo, eu disse, ó, é isso que eu quero fazer. Lá vai você, não é para outro caminho. Pois é. Aí, eu fui falar com o Frank que eu queria fazer dissertação com ele. Aí, ele disse assim, e qual é o assunto? Eu comecei a falar se uma coisa ou outra, ele disse, não, 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 isso não, isso pode ser legal, mas não é comigo, então faz o seguinte, escreve cinco projetos, não precisa ser muito grande, uma meia página, pelo menos, de cada um, escreve cinco projetos e a gente conversa daqui a uma semana. Você está igual a Gilvan, Gilvan Miller escreveu e foi conversar com a Taliba, você escreveu cinco isso. Aí, eu escrevi os projetos e fui conversar com ele depois e ele ficou assim, podia ser assim, 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 não, isso não vai dar certo e podia ser assim e acabamos resolvendo que eu iria trabalhar com o sintagma nominal, uma espécie de sintaxe, semântica do sintagma nominal, o que ele chamava de gramática completa, você ia trabalhar o sintagma nominal em todos os seus aspectos. E aí, disse assim, então comece com uma análise que você sabe fazer, comece com uma análise distribucional do sintagma nominal. E eu comecei a fazer aquela coisa estruturalista de novo, comecei a fazer aquelas tabelinhas e tal. Isso rendeu um trabalho sobre possessivos, um trabalho que eu apresentei num gel e foi publicado lá, num dos primeiros boletins do gel. Isso rendeu um trabalho sobre os pronomes indefinidos, enfim, esse tipo de análise. E eu comecei a achar coisas interessantes sobre adjetivos. e acabei escrevendo uma dissertação sobre semântica dos adjetivos. Um pouco sem passe semântica. Para ter uma ideia do que eu trato lá, me parece que tinha uma questão assim. Eu vou pegar um exemplo. Imagine o Fritz. O Fritz nasceu na Alemanha e é soldado. Eu posso dizer Fritz é um soldado alemão. E quando eu digo Fritz é um soldado alemão, eu estou dizendo Fritz é soldado e Fritz é alemão. Mas o Fritz teve lá uns problemas com a polícia e fugiu da Alemanha e se alistou na região estrangeira da França. Então, agora, o Fritz é alemão. Mas não é. Mas eu posso dizer que ele é um soldado francês. Mas ele não é francês. Então, Fritz é um soldado francês alemão. Fritz é um soldado francês alemão. Ser francês é uma propriedade do soldado e não do Fritz. Ser alemão é uma propriedade do Fritz e não do soldado. Percebe? Então, eu trabalhei com os dois tipos de adjetivo que eu acho que dá dois processos diferentes de predicação. Predicam coisas diferentes. Dá aí o nome, predicados extensionais e predicados intencionais. Intencionais. Um predica a extensão que é o Fritz. Aqui o Fritz, aí tem uma das suas propriedades é ser soldado e outra propriedade é ser alemão, mas é propriedade da extensão Fritz. E a propriedade, digamos, francês é propriedade do soldado. É propriedade de propriedade. É quase um adverbo. Eu poderia ter tratado isso como um predicado de segunda ordem, sei lá. Na época, mestrado, né? Então, eu trabalhei com esse tipo de coisa que resultou do trabalho com o Frank. E o Frank era um leitor, um leitor muito rigoroso, que foi muito interessante. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver ou de ouvir na conversa com o Círio, que por sinal está aqui também hoje, ele fala dessa experiência dele com o Frank. É muito interessante. que ele ia para lá trabalhar com o Frank e ele lia o trabalho que ele estava escrevendo para o Frank ouvir e fazer as observações. Eu tive a oportunidade de ser aluno do Frank quando eu fiz meu doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Eu fiz um curso de sintaxe com ele. Eu achava ele uma figura fantástica. Eu gostava muito do trabalho dele. Mas aí me diz uma coisa, depois do mestrado, você volta para o Paraná e entra para a Universidade Federal e depois sai para um doutorado já com a Hilary. Não é isso? É, eu fui para o doutorado, eu queria continuar com o Frank, mas ele disse que não, que ele não gostava de orientar mestrado e doutorado orientar a mesma pessoa. Lógico. Então, ele dizia, você vai ter que conversar com outra pessoa. No doutorado, eu já tinha a ideia de fazer um trabalho que, de certo modo, já não era mais nem de semântica, nem de sintaxe, nem de fonologia, nem de nada que eu tinha feito antes. Eu estudava um pouquinho de gramática gerativa e um dia eu topei com um livro de introdução à gramática gerativa de um professor do Rio de Janeiro chamado Carly Silva, que eu nunca conheci. Mas o Carly dizia lá num certo momento que a gramática gerativa transformacional é um panorama em constante mudança. Como eu vinha da semântica, e a gente sabia que o A, o artigo definido, quer dizer existe um e apenas um tal quê, uma coisa como a gramática gerativa transformacional, se é um panorama em constante mudança, tem que ter alguma coisa que dê a identidade desse conjunto de mudanças. Que diabo é que faz com que a gramática gerativa transformacional, todas as versões da gramática sejam a mesma, sejam versões de alguma coisa só? O que que é? Onde é que está esse núcleo da gramática gerativa transformacional? Então, o meu, a minha proposta de doutorado foi trabalhar com isso. E o Hilary, de novo, o Hilary é outro leitor extremamente competente, né? Mas a primeira versão que eu apresentei para ele de uma parte, ele corrigiu tudo, fez comentários, aquelas coisas todas, e escreveu no fim assim, você que entende do assunto, não adianta você me mandar esses pedaços, só quero ver quando estiver pronta. Então, não resolveu, o Hilary não foi um orientador como o Frank foi, que ia lendo os pedaços e tal. Ele deu, mas, enfim. quem me ajudou um pouco nessa tese foi o Marcelo Daskal. O Marcelo Daskal, ele vinha, ficava um tempo aqui, voltava e tal, ele não estava o tempo todo na Unicamp, mas, quando ele estava na Unicamp, eu andava com ele, assistia as coisas que ele fazia, e como ele era muito mais da filosofia do que da linguística, ele sempre dizia, eu nunca devia ter vindo para a linguística da Unicamp, eu devia ter acertado aquele esquema de ficar um tempo em Israel, um tempo no Brasil, eu devia ter acertado com a filosofia. Ele falou mais de uma vez sobre isso. eu ia com ele nas discussões da filosofia e fiz curso com uma porção de gente na filosofia, conheci uma porção de gente na filosofia, porque me interessava a filosofia da ciência, que foi o que eu usei na tese. tese. O ensaio de filosofia, o título da sua tese é Gramática Gerativa Transformacional, um ensaio de filosofia da linguística. Isso. Ela, no fundo, não estava claro para mim, mas, no fundo, ela é uma história da Gramática Gerativa Transformacional. Deu uma trabalheira que você não imagina, porque eu li tudo que o Choms escreveu e que eu consegui ter acesso. Não sei se alguém consegue ler tudo o que o Choms escreveu, porque ele publica no Japão, na Coreia, enfim, mas, o que eu consegui, eu li. Desde a dissertação de mestrado dele, que é Morfofonologia do Hebreu, a tese doutorado, que é Análise Transformacional, Transformational Analysis, a tese doutorado dele, o livro de 54, que só foi publicado 20 anos depois, eu li tudo que ele escreveu. E, ao mesmo tempo, principalmente no início, eu fui lendo as coisas dos seus críticos ou das pessoas que não eram críticos exatamente na época, como o Filmer, por exemplo, que tentavam trabalhar junto com ele, mas diziam, mas não pode ser assim, tem que ser assado e tal. E muitas dessas coisas ele foi aceitando. E as mudanças do modelo, ele vai fazendo as mudanças a partir dessas coisas que as pessoas vão dizendo. e ele tem a ideia básica, as pessoas começam a trabalhar e começam a dizer aqui não funciona, aqui não funciona, aí ele muda. E eu fiz esse acompanhamento, é uma história, mas uma história interna, ela não é uma história externa. Eu não estou muito preocupado com o que o Marcelo Dascal chamava de fofoca externalista. não estou interessado com as discussões, os debates, a não ser o que que dava certo, não dava certo no modelo e por que que mudava. Por que que ele abandona transformações generalizadas, por que que ele propõe teoria X barra, enfim, quais as razões que ele fazia isso. Então, é um trabalho de epistemologia no fundo, mas ele é um trabalho de história. é um trabalho de história de uma teoria. E você faz uma observação, na verdade, que você diz o seguinte, que a sua preocupação inicial era estabelecer o que muda e o que permanece e dar a identidade necessária para que se possa dizer que é a mesma coisa. Essa é a sua preocupação na sua tese. E aí, é quando você, na verdade, porque você já tinha contato com filosofia antes disso. E você, uma vez a gente conversando, você até me disse que as pessoas diziam assim, lá vem o professor, o linguista filósofo. Inclusive, o Cagliari fez um comentário aqui que a sua barba estava me dando uma aparência de um filósofo. Foi o comentário do Cagliari lá atrás. mas me conta aí uma coisa. Você nunca trabalhou com filosofia tipo filosofia da linguagem, por exemplo. Isso não te interessou. Não. Você chegou a dar curso de filosofia? Não. 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 Só estudava mesmo para fazer reflexões. E assim, eu não tenho formação filosófica. Eu não discuto, não tenho como discutir com filósofo. Eu não pertenço a tribo dos filósofos. Percebe? Eu não me sinto e eu acho que muitos deles também não conseguem me ver como alguém que é filósofo. E os linguistas também. Eu tenho esse problema também com os linguistas. porque se você olhar a minha produção, trabalhos linguísticos mesmo, de análise linguística, não são muitos. Isso foi ficando claro aos poucos. Quando eu fiz em 98 o concurso para professor titular, o Marcus que estava na banca e no memorial eu digo lá entre outras coisas, que eu ficava meio esquizofrênico entre uma filosofia e uma análise linguística e tal, ele disse assim, não, fique tranquilo, mesmo quando você faz linguística, você faz linguística como um filósofo. Você. É, o Marcus que disse isso para mim. Aham. E depois, já nos anos 2000, 2004, 2006, eu fui passar um tempo, passamos dois meses na Escola Normal Superior de Pisa com o Bertinetto, que é um semanticista, fonólogo, ele também tem essa coisa de estar meio dividido. e o Bertinetto me apresentava para as pessoas, assim, ó, esse é um professor do Brasil, não é bem um linguista, é mais um filósofo. Mas, é assim, filósofos, os filósofos, eu só consigo discutir filosofia da ciência, e só consigo discutir filosofia da ciência uma parte dela, não adianta você me vir com filosofia da ciência francesa, por exemplo, porque eu não sei. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que você fez? Por isso que eu digo que eu fiz um especialista em generalidades, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Já dá para observar, assim, pela sua história, em quantos galhos você andou pulando, de galho em galho, mas tudo bem. E o que é que você fez em Portugal? Portugal, você passou um tempo em Portugal, e eu até te perguntei antes se você tinha origem portuguesa, e Gilvan até fez um comentário aqui, dizendo que ele teve uma boa conversa com você em Natal, sobre o fato de você também ser um cidadão português e ter participado de comunidade portuguesa em Curitiba, e aí você sai para um postdoc em Portugal, o que é que você foi investigar? É, e também tem uma história mais complexa aqui, e no fim dos anos 80, 89, eu era chefe de departamento de linguística, e o curso de informática, que eles tinham um curso de tecnólogo, e nesse curso de tecnólogo tinha lá uma disciplina de língua portuguesa, que ensinava a escrever, enfim, esse era um curso em português colegial, e que do nosso departamento que ia dar. Mas eles transformaram o curso em um curso de bacharelado em ciência da computação, como é que se chamava, e aí o coordenador do curso de informática veio conversar comigo, para manter a disciplina, só que agora no sétimo período, portanto, no último ano do curso, quando os alunos estavam escrevendo a sua monografia, enfim, eles queriam um curso de português ali, assim, queriam, na realidade, um revisor de redação, coisa parecida, aí eu disse que a gente não ia dar. Mas agora a gente já passou o currículo, não sei o que, vou ter um problema com carga horária, reaprovar, não sei o que, por que você não transforma isso num curso de linguística com vistas a processamento de língua natural? Aí eu disse, não, mas a língua natural não pode ser tratada em computador. Aí eu digo, pode sim, pode sim, tem jeito de tratar isso. E ele insistiu, insistiu, disse assim, eu aceito, eu aceito que seja um curso de linguística, mas você que vai ter que dar esse curso. Aí eu digo, tá bom, eu vou dar esse curso. E aí eu fiquei dez anos com um curso obrigatório de linguística na ciência da computação e era um curso que era oferecido todo semestre, porque eles têm duas entradas, né? Era um curso de fim do curso, de sétimo período, junto com inteligência artificial. Eu consegui fazer parceria com o pessoal da inteligência artificial. A gente fazia trabalhos em conjunto, o aluno fazia um trabalho que valia para inteligência artificial e para linguística, de processamento de língua natural. Fizemos experiência com síntese de fala, fizemos experiência com aquele text-to-speech, fizemos experiência com parsers, fizemos experiência com um monte de coisa de linguística. Foi muito interessante. Eu tive que aprender a trabalhar com eles. Era muito engraçado porque eu fazia uma análise sintática, mesmo usando uma teoria formal e fazia uma análise sintática e os alunos diziam professor, isso é muito abstrato. Aí eu comecei a trabalhar com Montague, a teoria do Richard Montague, que é matemática pura. Aí ficou concreto para eles, porque é muito engraçado. E a gente fazia derivações do Montague, aquelas coisas com cálculo lambda, eles faziam tudo direitinho, era muito interessante trabalhar com eles. Eu aprendi muito inclusive, nesse momento. Eu estava nesse tipo de trabalho quando começou a aparecer uma série de coisas relacionadas com inteligência artificial, com processamento de língua natural e vieram uns portugueses para Curitiba num encontro grande, que veio gente do Rio Grande do Sul, de Recife e tal, um encontro grande, vieram uns portugueses e eles disseram que eles estavam abrindo uma licenciatura na Universidade de Lisboa, na clássica, estava abrindo uma licenciatura em engenharia da linguagem, que era metade linguística e metade processamento de língua natural, informática. que eles faziam essa junção. Aí digo, olha que experiência interessante, a ideia era, isso era segunda metade dos anos 90, a comunidade europeia estava se formando e ainda não tinha o euro e havia uma demanda muito grande por processamento de língua natural e muito dinheiro espalhado por todos os países da comunidade europeia. Aí eu conversei com a coordenadora do curso, que era a professora Palmyra Marrafa. Conversei com a Palmyra e disse assim, eu estou a fim de ir passar um tempinho lá em Portugal e ver como é que funciona esse curso de vocês. Ela disse, pode vir e tal. Aí eu consegui uma bolsa CNPq de pós-doutorado, arrumei minha malinha e em 98 eu fui para Portugal. Fiquei 98, 99, um ano. De setembro, outubro de 98 a outubro de 99 fiquei em Lisboa. Aí aproveitou a Expo. Peguei o finzinho da Expo, peguei o finzinho. consegui ver algumas coisas. Na realidade, não teria muito suporte lá da universidade. Tinha que me virar, eu tinha a bolsa do CNPq, mas eu tinha que me virar de algum jeito lá. E aí eu fui acolhido pela Mira Matheus, Maria Helena, que na época era a diretora, a presidente, sei lá como é que chamava, do IUTEC, do Instituto de Linguística Teórica e Computacional. E aí eu liguei para ela, então em Lisboa, assim, tal, não sei o que, e ela disse, não, vai lá no IUTEC amanhã, fala com o André Eliseu, que era o executivo dela, o vice, fala com o André Eliseu e ele arruma para você um lugar para você ficar lá e tal. então eu fiquei um ano hospedado no IUTEC, acompanhando as coisas que aconteciam lá e em contato com os alunos, várias vezes, fiz lá uma palestra ou outra, conversei com eles e conversei, fui ver o trabalho dos alunos, pediram ajuda lá em umas coisas do curso de engenharia. No IUTEC havia duas meninas que eram da primeira turma, formadas na primeira turma da engenharia da linguagem e que com quem eu conversava muito lá sobre o curso, como é que elas tinham vivido aquele curso e também comecei aí e fiz tutorial e participava das reuniões na Universidade Técnica de Lisboa, que na época era separada da Universidade de Lisboa, a Universidade Técnica era outra universidade e eles tinham lá um pessoal de síntese de fala muito interessante, que era dirigido pelo Nuno Mamed, uma grande figura e, assim, segundas-feiras de manhã eu estava na Universidade Técnica e o resto do tempo eu estava lá no IUTEC, acompanhando, fiz grandes amigos ali dentro, então, eu fui trabalhar com o processamento de língua natural lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma pessoa, o Angel fez uma pergunta aqui, mas voltando àquela história da filosofia, ele disse, o professor falou que não se adere à filosofia da língua, poderia diferenciar a filosofia da língua e a filosofia da linguística? Você acha que... Posso, sim. Eu acho que é interessante porque as pessoas confundem muito. Um dos assuntos da filosofia, digamos, tem filosofia de várias coisas e tem um dos assuntos que é a filosofia da linguagem. Na verdade, é uma discussão filosófica sobre o que é linguagem. É uma discussão se a linguagem é estruturada, não é estruturada. Isso pode ser de filosofia da linguagem. Filosofia da linguística não está preocupada com a linguagem. A filosofia da linguística trabalha com as teorias linguísticas. que trabalha com o que os linguistas dizem sobre a linguagem. Ele é um ramo da filosofia da ciência. A filosofia da linguística é filosofia da ciência assim como existe filosofia da física, filosofia da matemática, filosofia da psicologia. Existe filosofia da linguística que trabalha com, não com a linguagem, mas com as teorias da linguagem. É interessante. Eu não estou interessado se a linguagem é A ou é B ou é C. Estou interessado em que quando alguém diz que ela é A, como é que ele está dizendo? Como é que ele constrói uma teoria para dizer que ela é A ou é B? Não sei se está claro isso. Está, ficou claro. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. Em 2007, de 2007 a 2012, você começa um projeto que é denominado Pequeno Manual de Formação do Gramático. E o objetivo é desenvolver uma espécie de roteiro de estudo das gramáticas escolares de forma a conscientizar os estudantes da fundamentação epistemológica que sustenta esse tipo particular de abordagem dos fenômenos linguísticos. e esse projeto ele tem uma segunda fase. A pergunta que eu te faço é o que é que você conseguiu como resultados desse projeto voltado com o manual de formação do gramático? A primeira é que não deu para fazer. Na realidade, a ideia era fazer como é que eu vou dizer? Uma crítica geral, ponto a ponto, da gramática. a gramática diz que tem dez classes de palavras. Bom, porque tem dez, não tem onze, não tem quatro, como diziam os históricos, não tem... Era discutir essas ideias, fazer esse tipo de discussão. Eu comecei a fazer isso e fiz, e escrevi umas oitenta páginas. Quando chegou no fim, eu apresentei isso, o CNPQ, e disse, olha, ficou meio furado, não é isso que eu quero fazer. E por isso que eu vou fazer o segundo. Que daí ele assume um caráter historicista, historiográfico. e eu comecei a trabalhar com uma história da gramática. Fiz assim, porque é um pouco uma repetição do que eu fiz com gramática gerativa, não sei se você percebe. É assim. O Aristóteles, o Platão dizia que tinha duas classes, ou no maior lema, ou o Aristóteles diz que tinha três. Depois, o Aristóteles diz, não, são quatro. nas classes de palavras. É um pouco fazer essa história e perguntar, mas por que que é, por que que eles fazem isso? Qual é a razão para fazer isso? Bom, esse projeto é, sabe aquelas matrioscas russas? Aham. Que é uma de seab e tem outra dentro, seab e tem outra dentro. Ou seja, esse projeto é um projeto inviável. porque a cada vez você tem que ler uma coisa nova. E essa coisa nova exige ler mais duas ou três e cada uma é o infinito. Mas você sabe que tem muita gente que tem projeto. Às vezes eu tenho visto algumas pessoas que o projeto já está na quinta fase, na sexta fase. Mas aí eu dei um fim, eu dei um fim nisso. Eu escrevi uma história da gramática do jeito que está, do jeito que dá. É uma narrativa, enfim, é a minha narrativa com as limitações que ela tem. Teria muita coisa para ver. esse que você está com no pré-lo, não é? Isso, ele está para sair. Eu fiquei muito curioso. Vai ser muito interessante. Eu acho que vai ser muito interessante. É pela editora da Universidade Federal do Paraná. O manuscrito escrito simples, aquele espaçamento simples, deu 410 páginas, enfim. Então, vai ser um livro grande. é cheio de furos, não é cheio de... Trabalho que eu continuo fazendo, mas agora não tem mais como colocar lá. Eu até coloquei no início do livro, na introdução, eu citei o Camus da peste que tem aquele tenente que escrevia, estava escrevendo um livro e já tinha escrito a primeira frase. E que só ia entrar para a segunda frase quando a primeira frase estivesse perfeita. É assim, como eu não quero ser esse tenente, como eu não quero ser esse tenente, eu escrevi o livro e seja o que Deus quiser. Agora, o seu projeto atual é as relações entre a linguística histórica comparativa e a gramática no final do século XIX e começo do século XX, não é? E você fala que você gosta muito de linguística histórica. Isso tem alguma influência de Farak ou não? Não. Na realidade, eu não sei quase nada de linguística histórica. Eu nunca fiz um curso de linguística histórica. eu não sei muito, não. O Farak é companheiro, nós nos conhecemos quando tínhamos lá 17 anos e a gente tem aquelas carreirinhas paralelas o tempo todo. Fizemos cursos juntos, estudamos juntos, fomos professores na Universidade Católica juntos, na Federal juntos, fizemos mestrado na mesma época. Ele fez 76, 77, eu 77, 78 e a gente trabalhou na Federal junto. Mas nós nunca fizemos as mesmas coisas. É. Porque a gente está tentando agora escrever alguma coisa juntos, que nós nunca escrevemos nada juntos. a gente está tentando escrever alguma coisa junto, não está dando muito certo. A gente está conseguindo, mas escreva um pedaço, manda para ele, aí ele escreve um pedaço, vem. Quem sabe a gente, dentro de algum tempo, consiga escrever alguma coisa juntos. Mas não é na linha da linguística histórica. Não é na linha da linguística histórica. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que você vai, eu queria colocar uma pergunta, depois eu volto para isso, que o Marcos Maia está colocando aqui para você. Vê se você... Sim, eu consigo falar, porque o problema não é do Everett, é também do Everett, mas o problema também é do Chomsky. Existe uma incompreensão sobre a noção de recursividade. Primeiro é o seguinte, recursividade é propriedade de regra, não é propriedade de língua. Falar em língua recursiva é uma bobagem. Não existem línguas recursivas. Existem gramáticas recursivas. Existem regras recursivas numa gramática. A gramática, se é chamada recursiva, você tem regras recursivas. Bom, então, a primeira é essa coisa, dizer, o Piraã não é uma língua recursiva? Não é. Nenhuma é. A primeira coisa é essa. Segundo, aí o Chomsky, ele está pensando em recursividade com propriedade de gramática. e não de língua. E não de língua. O Everett está pensando com propriedade de língua. E o Chomsky tem culpa? Porque eles associam a recursividade da gramática à presença de encaixamentos na língua. Se a língua tem encaixamentos, tem que ter regra recursiva. Não tem. não tem. Não há essa relação. Os encaixamentos podem ser obtidos por gramáticas com regras recursivas ou sem regras recursivas. E voltando. Qualquer língua, qualquer língua, pode ser, qualquer língua, e se alguém não acredita, valeu o que o FIT diz, porque o FIT também diz isso. Qualquer língua pode ser gerada por uma gramática com regras recursivas ou sem regras recursivas. qualquer língua. O Maiti, que foi lá estudar o Pirahã, para ver se era possível gerar o Pirahã numa gramática sem regras recursivas, ou sei o quê, tá, 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 diz que os resultados não são conclusivos. Não são. Porque é possível gerar, sim. Como é possível gerar o Pirahã com uma gramática com regras recursivas? Tá certo? A recursividade está na gramática e não na língua. E qualquer língua pode ser gerada por gramática de qualquer tipo. Com recursividade ou sem recursividade. Tá? O Chomsky, para dizer que se as línguas têm encaixamento, tá, 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 gramáticas recursivas são mais adequadas, ele usa um critério fajuto. Que é o critério da ultimalidade. É assim, é mais fácil escrever uma gramática com regras recursivas? É. É mais fácil. É mais difícil escrever uma gramática sem regras recursivas. Mas não é impossível. É. Para língua nenhuma. Então, a discussão é daquelas várias discussões que está fora do lugar. A discussão do Everett com o Chomsky está fora do lugar. Eu dei um curso na pós-redação que foi muito interessante, que a gente começou lendo o Chomsky, o House Fitch Chomsky em 2002, depois a gente leu o Everett, dois ou três textos dele, depois a gente leu o texto do Fitch sobre recursividade, depois a gente leu. Enfim, várias... Cobriu uma meia dúzia de textos interessantes que dão esse panorama da discussão. O texto do Pinker, tem Pinker e Jack Endorf, tem um texto também envolvido aí. E foi uma análise de filosofia da ciência ideológica muito interessante. Eu acho que para mim está claro, espero que tenha ficado claro para todo mundo, é uma discussão fora do lugar. Eles estão discutindo poder, não estão discutindo linguística. Ah, é. É bem possível. deixa eu de colocar uma pergunta que a Maria Célia faz aqui, que é uma coisa que você já falou, já passou, porque você trabalhou, ela pergunta o seguinte, nos sintagmas nominais, o senhor chegou a trabalhar com os nomes próprios de lugares? Eles podem ser explicados desde uma teoria das descrições definidas por Frege e Roussel? Não, eu não cheguei a trabalhar com nomes próprios. Os nomes próprios têm uma curiosidade, eu tenho um pequeno texto que eu apresentei, agora eu já não lembro, mas apresentei numa mesa redonda, onde eu discuto um pouco a noção do nome próprio, como vem lá dos gregos, mas nunca trabalhei muito com isso, não. Agora, pense o seguinte, eu vou tentar raciocinar como os antigos raciocinavam, vamos ver as coisas. Se eu perguntar quem é Aristóteles? para alguém. O Aristóteles está ali? As pessoas dizem que é ele. Mas se o Aristóteles não está ali, como é que eu digo quem é o Aristóteles? Eu vou dizer, é um filósofo grego do século IV a.C., nasceu em Estagira, foi discípulo do Platão, foi professor do Alexandre o Grande, escreveu a poética, escreveu a metafísica, escreveu... Bom, o que eu faço? Eu dou um conjunto de propriedades que vão me dar a denotação do nome. Isso pode ser entendido como uma intenção? Isso pode ser entendido como descrições definidas, ou seja, ele é a sublimação, ele é a intersecção de um conjunto de conjuntos. Então, os filósofos, os gregos, os estageritas, os discípulos de Platão, ele é a singularidade que dá nessa intersecção de um conjunto de conjuntos. Portanto, eu posso pensar que existe uma coisa como intenção do nome próprio. Eu sei que tem todo o Crip, que eu nunca estudei muito a fundo, mas tem todo o Crip que com essa ideia de que o nome próprio é um designador rígido, mas na hora de dizer qual dos indivíduos, dos vários Aristóteles, se é o que casou com o Jack Kennedy ou se é o filósofo grego, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar um conjunto de conjuntos, portanto, alguma coisa como uma intenção. não fui a fundo na sua discussão, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou da questão do seu projeto, na verdade, eu quero voltar isso aqui, porque eu te fiz uma pergunta, pensando na questão da história do português, do português brasileiro, que Gilvan até fez um comentário no dia da nossa conversa, você não acha, por exemplo, que nos cursos de letras a gente precisa estudar mais um pouco da história do português brasileiro, da história interna e não da história externa, que normalmente é o que mais se faz no Brasil? Como é que você vê isso? Eu não sei. Eu não sei. eu acho que esse projeto da história do português brasileiro, ele pode ser muito interessante e pode ser revelador. Não é o tipo de trabalho que eu faria. Eu faço a história da gramática, que fala sobre língua. Eu faço a história das teorias linguísticas. Eu faço a história do que os linguistas dizem sobre a língua. da língua. Mas não da língua. O problema é a paciência. O problema é a paciência. Eu acho que conhecer a história da língua é importante. Tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você tem divulgado os resultados dos seus projetos? Não entendi. como tem divulgado os resultados dos seus projetos? Ouviu? É. Bom, veja, eu falei uma coisa sobre isso. Eu tenho... O meu compromisso é com o Brasil. são os brasileiros que me sustentam. E só aos brasileiros eu devo satisfação do meu trabalho. Então, eu raramente publico, publiquei no exterior. Não tenho, não tenho... Eu sou... Às vezes, eu digo isso com certos exageros, mas eu sou um linguista monolíngue. A minha língua é a língua portuguesa. Eu só penso em português, eu escrevo em português, eu quero ler para ler. É, minha língua é a minha parte. Eu tenho publicações, eu tenho publicações fora, eu preciso de revisão para escrever quando eu escrevo qualquer coisa em inglês, porque eu... Eu gosto do Jacobson, que falava russo em cinco ou seis idiomas diferentes, o máximo é isso. Eu leio, eu leio várias línguas, eu consigo entender várias línguas, eu fiz curso de hebraico, eu fiz curso de russo, eu fiz curso de francês, eu consigo ler algumas coisas. Mas, é... Não estou muito interessado, tem muita gente que... Ah, essa coisa da internacionalização, precisa publicar em inglês. estou fora. Eu já não sou mais professor permanente em nenhum programa de pós-graduação e parte por conta disso. É ótimo isso. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho coisinhas publicadas, por exemplo, desde 1985, eu tenho um Squibb, que foi publicado no Linguístico Inquiry, que durante alguns anos foi a única coisa publicada por um brasileiro no Linguístico Inquiry, agora tem já outras coisas, e tem gente muito mais relevante que eu. Eu tenho alguma coisa publicada junto com o Daskal e o Edson Françoso no Journal of Pragmatics, em inglês, mas quem redigiu foi o Edson Françoso. e eu tenho um texto publicado com o Daskal com o Daskal naquela revista francesa Histoire Epistemologie e Langage, da Paris 7, um texto que foi escrito a quatro mãos, mesmo, e que foi publicado em português lá na Histoire Epistemologia e Langage, publicado em português. Olha só, eu li um texto seu que é de um livro de Falk Linguistics, e que você fala, eu estou muito curioso para ouvir-lo falar sobre o que é que você pensa sobre a linguística e gênua. Eu achei ótima essa tradução sua. É do Hilary, na realidade. Quando o Hilary traduziu aquele dicionário do Trask, o Trask tem um verbete sobre Falk Linguistics, e o Hilary traduziu linguística e gênua. Eu estou perfeito. E no meu caso, eu uso essa denominação por duas razões. Primeiro, acho que ela diz bem o que acontece, porque ela é ingênua nesse sentido de pura, intuitiva. Seria a linguística popular, não é aquela coisa? É, mas veja, não é popular, porque tem muito linguista com doutorado, com diploma de doutorado na parede, que faz linguística ingênua. Está certo? Às vezes, eu tenho discutido com algumas pessoas e fatalmente eu levo a pior, enfim, mas avumei já alguns inimigos por causa dessa linguística ingênua que as pessoas fazem. Então, em primeiro lugar, é isso. Linguística popular divide. Linguística popular divide. Existe uma linguística popular e existe uma linguística dos sábios. Não. Eu tento lá no texto mais ou menos desenvolver onde é que eu acho que está essa separação. Eu acredito que exista uma coisa chamada ciência, que é uma tradição, é uma tradição de criação de conhecimentos e que não é a única. Nesse sentido, eu sigo o Feyerabend, eu acho que o Feyerabend tem razão. Ele tem um livro muito interessante chamado Ciência numa Sociedade Livre, que tem uma tradução mais ou menos recente, que é dos anos 90, não sei, até nem sei, tem uma tradução feita por aquele pessoal lá de... Acho que é a publicação da Unesp, mas não tenho certeza. Eu tenho um... Eu li esse texto em espanhol numa tradução argentina muitos anos atrás, enfim, tenho espanhol. O Feyerabend diz o seguinte, existem muitas tradições de criação de conhecimentos numa sociedade. a religião é uma... Existem... Tem conhecimento produzido pelos pescadores, conhecimento de maré, de tempo, de peixe, enfim, existem muitas, muitas formas diferentes de criação de conhecimento numa sociedade. A ciência é uma delas. Não é a melhor necessariamente nem a pior. ou seja, numa sociedade livre, todas as tradições estão em pé de igualdade. Tá? Bom. Então, a dialitologia que é feita pelo seu Zé lá que acha que todos os estados do Nordeste têm a fala igual, porque eles abrem as lugares aqui e eles falam não sei o que ali, é um tipo de conhecimento que as pessoas criam a respeito dos dialetos no Brasil. Agora, tem a dialitologia científica que diz, olha, não é assim, se você confundir um baiano com um cearense, vai rodar peixeira. a minha mulher ficava irritadíssima, porque quando nós morávamos em Campinas, as pessoas perguntavam se ela era gaúcha. Eu nunca tive uma fala muito marcada, as pessoas acabam não sabendo exatamente de onde eu sou. Não sou do Nordeste, mas não conseguem exatamente me identificar, enfim, essa experiência que eu tive. então tem lugar para esses conhecimentos, portanto, tem lugar para uma linguística popular e ingênua que não tem fundamentação, não tem metodologia, não tem critério de testabilidade, não tem características de ciência. Tem lugar para isso em uma sociedade. E se o cara quer dizer que menino aquele eu é masculino, ele pode dizer. ele não pode achar que o que ele está fazendo é ciência, porque não é. Porque quando você faz ciência, você tem que explicar o conjunto das coisas. E você tem que justificar e fundamentar o que você está dizendo. Então, o que diferencia uma linguística científica de uma linguística ingênua é a falta de uma fundamentação. A linguística ingênua é chute. deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa concepção, você acharia, por exemplo, que o que antinonascentes e outros fizeram, por exemplo, viajaram pelo país, identificaram determinadas formas de dizer, poderia ser caracterizado como linguística ingênua, não é? sim e não. Se você usar os critérios de cientificidade que você tem, digamos, hoje, e olhar 50 anos para trás, tudo que está para trás não é científico. Está certo? a historicidade exige que a gente veja num determinado contexto, se tem um certo contexto. A ciência não está parada. A ciência está mudando, está mudando, está mudando o tempo todo. Nesse sentido, o que é critério num certo momento não é critério no outro. Quando eu falo que os gregos tinham teoria, as pessoas dizem não, não é teoria, eles tinham doutrina, não, eles tinham teoria, só que teoria para eles não é exatamente o que é teoria para nós. Hoje, exato. É diferente. Os requisitos para que a tua teoria subsista hoje não são as mesmas que existiam lá no século XVIII. acho que tem que ver as coisas sempre nesse contexto histórico. Essa é a primeira coisa. E aí, as coisas da linguística ingênua, elas, na realidade, só começam a me perturbar. Eu acho que tudo bem, ache isso. o Luiz Carlos Schwint, por exemplo, me disse uma vez, acho que eu cito ele no trabalho lá como uma conversa de restaurante, na realidade. É, você fala. Cada vez mais estatisticamente, você encontra pessoas que acham que menino ou menina ou é um morfema de masculino. As pessoas acham isso. as pessoas podem achar. As pessoas podem achar. As pessoas acham, por exemplo, que o alemão é mais difícil que o inglês e que o francês é uma língua que fica falando de biquinho e que... As pessoas acham coisas sobre a língua. Elas acham que é correto dizer nós vamos e é incorreto dizer nós... Elas acham isso e elas podem achar. Fiquem à vontade para achar. O linguista é que não pode achar. Aham. Olha só. Você falou do Luiz, ele fez um comentário sobre sua fala. Eu vou te mostrar aí. Quando eu nasci, quando eu nasci, Luiz, o R padrão em Curitiba era o R vibrante. Aham. Vou falar uma coisa. Olha só. Você tem um capítulo que fala de Marcuschi e a semântica formal. Qual a relação que tem Marcuschi com a semântica formal? isso é uma coisa... Eu fui convidado para fazer uma fala em um evento que era em homenagem ao Marcuschi. E aí eu resolvi falar um pouquinho de um lado do Marcuschi que ninguém conhece. O Marcuschi é formado em filosofia. Era formado em filosofia. Marcuschi era gaúcho? Acho que era. Era gaúcho. Era formado em filosofia. Bom, ele fez pós-graduação na Alemanha e escreveu uma tese de doutorado sobre Wittgenstein. ele esteve durante um certo tempo na lista dos lógicos brasileiros. Ele era professor de lógica. Ele conhecia lógica. As pessoas só conhecem o Marcuschi depois que ele começa a falar em análise da conversação. Não, mas ele tem... Olha, esse comentário do Sírio aí. Borges, como você fala complicado, é o semântico é o semântico e o semântico é o semântico e o semântico e tudo. Sim, do Marcuschi. Aí o Marcuschi, enquanto estava na Alemanha, isso é de lá. Enquanto estava na Alemanha, ele leu Montagil. Leu algumas coisas, coisas do Montagil. É de uma época anterior ao PTQ do Montagil, o Proper Treatment of Quantification, que é o texto mais linguístico, digamos assim, do Montagil, mas ele leu outras coisas anteriores e tal. e ele faz um texto, um texto longo onde ele analisa e critica o Montagil. O Montagil. Bom, ele publicou isso numa, numa, não sei como é que vou dizer, num livrinho lá em Recife, na Universidade de Pernambuco. São dois textos, um texto de literatura, de uma professora de lá, agora que não vou lembrar o nome, enfim, e o texto dele sobre o Montagil. e um dia ele me deu um exemplar, tá? Ele disse assim, olha, isso aqui pode te interessar, eu já não mexo mais com isso e tal, isso pode te interessar. Quando me convidaram para falar num evento sobre o Marcuse, eu digo, olha, vou falar sobre o texto do Marcuse. Então, na realidade, a minha fala, que depois sai publicada, é, é, é uma análise do que o Marcuse que diz do Montagil, que é parcial, porque ele não viu, ele viu só uma parte, uma parte inicial do Montagil, que não é, o Montagil não tem muita coisa, não, os textos dele sobre linguagem não chegam a seis, são quatro, ou cinco. Nem teve tempo, ele morreu com 40 anos. E o, e eu faço uma análise e uma crítica da crítica que o Marcuse que faz do, do Montagil. Eu achei que tinha que fazer essa crítica em respeito ao Marcuse. Então, é isso. Na verdade, essa parte, essa parte do Marcuse, as pessoas não conhecem em geral, não é? É, a Tânia mesmo acabou de dizer aqui que não sabia desse lado de Marcuse, que eu também não sabia não. Agora, tem uma pergunta aí do Jay. A internet pode ajudar os ingênuos a mudar suas concepções e crenças? Eu espero que não. Tem que ter ingênuos, não é? É, não, eu estou dizendo que tem lugar para os ingênuos. Para os ingênuos. eles não podem achar que o que eles estão fazendo é ciência. Assim, a visão aí do Bolsonaro sobre a pandemia é ingênua. Não é ciência. Ela se opõe à ciência. Agora, se você acha que dá para acreditar no Bolsonaro como você acreditaria no cientista, aí o problema é teu. mas eu acho que isso tem que ficar claro, tem que ficar claro que a linguística ingênua é outra, é outra. Tem lugar para isso? Eu acho que tem lugar para tudo. Tem lugar para tudo. Você pode... Tem gente que acredita em signo. Não, na conversa com o Sírio, ele começa no memorial dele, ele começa falando que ele é leonino, eu também sou leonino. Eu não acredito, ele também não acredita, e ele deixa claro isso, que ele não acredita em signo, mas eu não sei porquê, eu também não acredito, mas eu me sinto um leonino. Não, veja, é assim, uma coisa é você acreditar em signo, e acreditar em caro. outra coisa é você levar isso a sério na tua vida. É verdade, olha só. Eu sou aquariano. Ah, é? Pois é. na minha casa, nós somos cinco, eu, mulher e três filhos, quatro são do comecinho de fevereiro, todos aquarianos. Eu e a minha filha no dia oito, a minha mulher no dia dez, meu filho mais velho no dia doze, e a minha segunda filha é de março, é a Ariana. Bom, então assim, estou imerso num universo aquariano. As personalidades são muito diferentes. Lógico. Agora vamos raciocinar. Legal ler o horóscopo, legal ver, tem gente que faz e faz a sério esses mapas astrológicos e tal, e eu fico pensando, quando eu nasci, eu nasci em casa, o corpo da parteira exercia mais atração gravitacional sobre o meu corpo no nascimento do que qualquer estrela. Então, de onde é que tem essa influência de que o Sol estava na casa de não sei quem na época? É. Tá? Quer dizer, não faz nenhum sentido essa coisa dos signos. Tá, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta agora, vou voltar para a nossa conversa. É astrologia... Ah, outro dia eu vi uma conversa que eu achei muito interessante. No 247, ele faz astrologia sistêmica. ele faz um desenho do Brasil para 2021 e 2022, e ele diz se a gente não tomar algumas providências do Brasil em 2021, Bolsonaro vai ser eleito, porque ele diz que na semana da eleição, em 2022, o astral, o mapa astral de Bolsonaro é super favorável. Mas eu não quero conversar sobre isso, não. vamos mudar de assunto. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Tem gente que faz mapa astral do Brasil e dá como data de nascimento 22 de abril, a data da descoberta para o Pedro Álvares Cabral. É isso? É o nascimento do Brasil, é esse? Não, não. É esse dia? É o mapa astral? Em que data você dá para o nascimento do Brasil? Ô, Borges, olha só, deixa eu te perguntar, vou colocar só uma, antes de falar de uma produção sua, deixa eu te colocar essa pergunta aí. sim, já vi. Olha, quando eu comecei a trabalhar na Universidade Católica, a gente trabalhava com a linguística construtural do Eurico Bach e do Geraldo Matos. e o Eurico Bach dizia uma coisa muito anti-científica, inclusive, que a gente não precisava ler os linguistas, que os linguistas só iriam confundir o nosso entendimento, que a construtural bastava para que a gente trabalhasse como professor. Óbvio que os professores novos que tinha lá, era um grupo, não aceitavam isso. Então, a gente lia escondido. e um dos primeiros livros que a gente leu foi os Prolegômenos do Iepslef. Então, eu conheci bem os Prolegômenos do Iepslef. E li numa tradução do espanhol, a gente lia em conjunto, eu tenho uma tradução do espanhol, da Gredos, e havia gente que lia numa edição francesa, há duas edições francesas, uma delas foi rejeitada pelo Iepslef. A gente lia com essa edição francesa e com uma edição inglesa, ali, nós limos em conjunto, numa mesa, em conjunto, linha por linha. fujam do Teixeira Coelho, que a tradução portuguesa é muito ruim. Então, eu tenho uma reflexão sobre o Iepslef. E a teoria construtural, porque o Geraldo Matos era um leitor do Iepslef, conhecia o Iepslef, uma das versões em francês que ele nos emprestou, ele nos emprestou, porque a gente lê assim em conjunto. Tem todo um sistema de relações na gramática construtural, relação de dependência, codependência, independência, etc., que são certamente retirados do Iepslef. Então, conheça o pensamento do Iepslef. É um pensamento cultural. Tem muita gente que acha que ele é o único que conseguiu entender o seu CIR, que faz, de fato, a estrutura abstrata nesse sistema relacional. É histórico, porque nunca aconteceu nada. Quem é que escreveu o que quer que seja usando o Iepslef? Togibin? E quem mais? Olha só, é uma pergunta que eu acho que é um texto, de um texto teu. O que aconteceria se Pierre Riminat escrevesse uma gramática? É uma brincadeira que eu fiz, na realidade, pelo seguinte, eu tenho falado já há alguns anos, a partir aí de 2010, por aí, eu tenho falado que eu acho que o que acontece com a linguística e com a gramática para frente é que a teoria antiga, a teoria greco-latina foi naturalizada. Os gregos reconheciam palavras na linguagem, sílabas, reconheciam que as palavras se dividiam em categorias, se organizavam em categorias, que havia relações de concordância, de regência. eles criaram uma teoria da linguagem. Essa teoria foi naturalizada e a gente não consegue mais, porque foi naturalizada, a gente não consegue mais ver a língua a não ser através do filtro da gramática tradicional. Eu tentei mostrar isso em alguns casos, o Flexão e Derivação. Num livro muito interessante, o Carlos Alexandre Gonçalves mostra que você não tem critério para distinguir Flexão e Derivação. Nenhum, ele trabalha com 17 critérios e inverte, enfim, escreve um livro inteiro para chegar no final e dizer, quem sabe a gente tenha que dizer que Flexão e Derivação são polos no contínuo. Ou seja, essa distinção não sai. Por quê? Porque ela é uma distinção absolutamente natural e óbvia no sistema palavra e paradigma chamada gramática tradicional. Se você sai do sistema palavra e paradigma, não tem mais como distinguir Flexão e Derivação. As pessoas não querem trabalhar com palavra e paradigma, querem trabalhar com noção de morfema, querem trabalhar com outras coisas, mas não querem perder a distinção entre Flexão e Derivação. Se você trabalha com morfemas, você não tem mais como dizer que senhor e senhora é a mesma palavra. Por quê? Porque se a palavra é um conjunto de morfemas, senhor é um conjunto, senhora é outro conjunto de morfemas. E aí, como é que eu faço para dizer que é a mesma palavra? O que as pessoas fazem? Elas dizem, não, mas há morfemas flexionais. Quais são os morfemas flexionais? São os morfemas do paradigma, da palavra e paradigma, do modelo palavra e paradigma, que foi naturalizado. Então, esse é o pano de fundo. Bom, o que acontece com as nossas gramáticas, inclusive as gramáticas dos linguistas, são assim. Todas elas assumem palavra e palavra é outra coisa que a gente não sabe o que é. O Pierre Renard é um conto do Borges, do outro Borges, o menos famoso, que andava por aí, o Jorge Luiz Borges, muitas vezes me chama de José Luiz por conta disso. O Jorge Luiz Borges escreveu um conto chamado Pierre Renard, o escritor, o autor de Quixote. e o Pierre Renard é um cara que quer reescrever o Quixote, mas ele não quer fazer uma paráfrase, ele não quer fazer um... não, ele quer escrever exatamente o mesmo texto. palavra por palavra tem que ser igual, mas com outro significado. Então, o Borges vai mostrando que ele queria dizer, quando o Cervantes disse isso, 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 ele estava pensando como um homem do seu tempo e essa coisa era trivial, mas se o Pierre Renard diz exatamente a mesma coisa, no momento em que ele está escrevendo, tem tal implicação, tal outra implicação, tem essa coisa do contexto, das condições de produção, vamos chamar assim, então, é exatamente o mesmo texto do Cervantes, mas com a significação do Pierre Renard. Bom, então, eu faço a seguinte brincadeira, se o Pierre Renard escrevesse uma gramática, ele faria uma coisa diferente do que os nossos gramáticos fazem, porque os nossos gramáticos dizem tudo de jeito diferente, escrevem outro texto, mas para dizer exatamente a mesma coisa que os antigos diziam, que é o inverso. É uma brincadeira. É bem interessante, muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente diz concordo em gênero, número e grau, isso faz parte da linguística ingênua? De certo modo, sim, porque isso virou um chavão, não é? As pessoas não pensam. Eu sempre pergunto para as pessoas, me dá um exemplo de concordância em grau. Em alguma língua, não precisa ser português, eu não conheço nenhuma língua, não conheço poucas línguas assim, de repente tem, mas certamente em português não. Você tem um artigo que o nome do artigo é Is Music a Language, não é? E aí, tem uma coisa assim que eu tenho pensado ultimamente, observando, por exemplo, hoje, quando eu escuto Elba Ramalho, por exemplo, não é? Eu ouço Elba Ramalho hoje e ouço Elba Ramalho da década de 80, por exemplo, final de 70, início dos anos 80, tem muita coisa que ela muda, não é? Cantando, inclusive. Na fala, ela já mudou muito, por exemplo, ela já palataliza as oclusivas dentais, coisa que ela não fazia. Hoje, ela já faz Bom Dia, antigamente, ela falava que era Bom Dia. Outro dia, eu estava ouvindo uma música com Gal Costa, por exemplo, Gal ainda mantém. Você acha que é possível? A gente não conhece, eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com música, mas eu acho que não é uma coisa que é muito explorada. Você acha que é possível você trabalhar a variação a partir do canto, da língua cantada? Olha, eu não sei se é possível, porque eu nunca pensei em trabalhar com variação, mas eu diria o seguinte, você encontra alguns fadistas portugueses que fazem aquela simplificação das marcas de plural no sintagma nominal ao contrário do que a gente faz no Brasil. A gente diz os fadista, mas a gente encontra alguns portugueses que dizem o fadistas. Bom, seria interessante ver. Eu encontrei vários exemplos desses sempre em canto. Não vou lembrar agora, mas enfim. Eu sei que o Pagotto fez alguma coisa, ele trabalha um pouco com isso, tem um pessoal da UFRJ também, parece que trabalha, mas é uma coisa que não é muito explorada. Eu não sei, eu acho que é interessante dar uma olhada. O que você pensa? Tá. Você vai falar. Eu vou falar sobre essa, o que eu estava pensando quando eu coloquei... Ah, o que eu estava pensando? 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 É. É que, para mim, dizer que a música é uma linguagem é uma metáfora. a menos que você assuma uma noção de linguagem absolutamente trivial, que é um conjunto de signos. Mas aí o movimento das nuvens no céu também seria uma linguagem. É trivial e não distingue nada. Em nenhum sentido forte, mais forte de linguagem, dizer, a música é uma linguagem e muita gente tentou. eles acham fonologia, acham sintaxe, nem sempre muito claro, mas certamente não acham. A dupla articulação não tem. Não acham semântica e fica... Tem pragmática. Claro, mas pragmática tem, pragmática é outra coisa, mas não tem semântica. Então, para mim, isso é uma metáfora. e eu fui convidado pela Bia Hilary, filha do Rodolfo Hilary, ela era profetora de música na nossa universidade, aqui no Paraná, agora está nos Estados Unidos. E ela dirigiu, ela foi presidente, sei lá, de um congresso, um primeiro congresso de música e cognição. e foi uma sacanagem que o Rodolfo Hilary me fez, ele me indicou para fazer a palestra de abertura. Eu caí nessa conversa de fazer uma fala sobre música, num congresso de música e cognição, como eu dizia lá, eu mal e mal toco um contrabaixo, insuportavelmente amador. E aí eu pensei sobre essa metáfora. As metáforas, ao mesmo tempo que iluminam aspectos das coisas metaforizadas, elas ocultam. A metáfora oculta. Então, dizer que a música é uma linguagem pode iluminar alguns aspectos da língua. que pode ser interessante, mas ao mesmo tempo a metáfora oculta, oculta o que é próprio da música. E aí a minha questão era o pessoal da música tem que começar a pensar fora da metáfora. Quer dizer, não é? A música é uma linguagem. O que é a música? Qual é a sua cara própria? Então, é um pouco essa a minha questão. Eu diria que esse texto, por incrível que pareça, ele foi publicado nos anais desse congresso, que foram colocados na internet, e ele é, de acordo com aquele Academia, Ponto Edu, ele é o meu texto mais lido e citado. e eu fiz duas ou três conferências em cursos de música sobre essa questão. E eles queriam que eu fosse, me inscrevesse lá, me registrasse como professor na pós-graduação em música da Federal do Paraná, para discutir filosofia da música. Ou seja, é mais uma generalidade que é da palpite na música. Assim, filosofia da música ingênua, isso é absoluto. Olha, o Cagliari estava aí, ele perguntou assim, aquele contrabaixo ali atrás, lá logo no início, ele perguntou, então, isso aí também você tem a ver com música. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que você fala tudo de gramática. Como é que você vê a questão de ensino da gramática nas escolas, por exemplo? Você tem alguma reflexão sobre isso? Eu tenho, eu tenho. Eu publiquei um texto na Revel há uns anos atrás sobre ensino de gramática e eu tenho alguma coisa também naqueles livros que saem do Céu Sul, um deles tem um texto. Acho que você estava no Céu Sul em que eu falei sobre ensino de gramática. Eu estava, sim. Basicamente, o que eu acho que tem alguma coisa interessante para dizer sobre isso é o Mário Perini. Acho mesmo que o Mário Perini tem razão. é assim. Se é para ensinar gramática, é como iniciação científica. Porque a gramática não serve para ler melhor, escrever melhor, não serve para ensinar a língua padrão, não faz sentido estudar gramática para... Língua padrão? Não, acho. Para norma culta, coisa parecida, se tentar ensinar gramática para que os alunos cheguem na norma culta, não faz sentido. Isso não faz sentido. Se faz sentido ensinar gramática, é como iniciação científica, é reflexão sobre a língua, é metalinguística. Bom, eu acho que tem lugar, sim, na escola para uma reflexão metalinguística. Porque você tem uma reflexão sobre as coisas do mundo, na biologia, na física, na química, aí você tem enfim, coisas sofisticadas na física, você tem nunca é, digamos, a física que se ensina na escola, nunca é uma física de ponta, é uma física básica, mas ela é cientificamente correta, não se ensina a bobagem. Bom, e a gente não tem reflexão metalinguística, não, a gente tem reflexão metalinguística na escola desde o primeiro ano. O meu neto tem 19 anos agora, mas quando ele estava na primeira série, no primeiro ano do fundamental, eu fui olhar o livrinho de português dele. assim, lá no substantivo, verbo, artigo, pronome, ele tinha todas essas noções, que são noções teóricas, noções teóricas, que numa reflexão sobre a linguagem, o Perini mostra isso, tá, nas gramáticas dele, de 2016, 2010, não funciona, não funciona esse tipo de classificação, você tem que fazer uma classificação diferente. Então, você tem um problema, assim como, em princípio, o professor, quando dá as noções de higiene, quando dá as noções básicas sobre o corpo humano, sobre não sei o que, enfim, não briga com a biologia, tá, o que a gente tem é os professores de português do fundamental enchendo o aluno de noções teóricas, gramaticais, mas brigando com linguística, tá, então, primeiro, ensina-se gramática na escola, ponto final, a questão não é deve-se ensinar gramática na escola, como que faz? O aluno não pode mais usar dicionário, porque se ele for usar dicionário, ele precisa ter noções de gramática, dessa gramática tradicional, tá, todos os livros didáticos, quando falam da linguagem, falam sobre a linguagem, tá, e apresentam noções gramaticais, então, elimina isso tudo, e aí não há nunca reflexão sobre a linguagem, acho que tem que ter, mas ela não pode brigar. agora, você acha, por exemplo, essa, olha só, olha a reflexão por quem está sendo feita, tá, você acha que, por exemplo, os nossos professores, né, tem uma formação que dá essa condição de fazer essa reflexão? essa, veja, o, o, acho que não, tá, é esse o problema, acho, mas esse é o problema geral, tá, é, olha só, deixa, eu vou te falar, eu vou te comentar uma coisa que eu achei muito interessante, eu fiz um trabalho aqui a partir de um corpus de língua falada que é coletado, de língua escrita, desculpe, um corpus de língua escrita coletado pela professora Celeste Rodrigues da Universidade de Lisboa, tá, eles têm um banco de dados excelente de vários lugares do país, né, e aí, eu observei, por exemplo, uma conversa que eu tive com ela, é, sobre alguns problemas, por exemplo, que os alunos apresentam na escrita, né, e aí, o que é que a gente observa, por exemplo, enquanto no Brasil a gente tem uma discrepância muito grande entre a escola pública, tá, e a escola privada, na maioria das vezes, aqui não tem isso, não são tantos, e outra coisa, eu te confesso, eu peguei textos de alunos de sete anos, no segundo ano, entendeu, que tenha, assim, olha, muitos dos problemas que a gente encontra em alunos de oitavo ano, sétimo ano do Brasil, você não encontra aqui nas escolas. Eu fiquei muito impressionado com isso, sabia? sim, é, você tem um problema sério no Brasil, que não é da, que não é da escola pública e da escola privada, mas da clientela de uma e de outra, tá, quando eu fui, quando eu fui trabalhar no Colégio Santa Maria, Colégio Marista, de elite, um amigo, professor, que também era professor na Federal, depois comigo, mas da área de História, ele dizia, se você conseguir dar aula aqui no Colégio Santa Maria, você consegue dar aula em qualquer outro lugar, porque, ele dizia, imagine, eu vou falar sobre as pirâmides do Egito, 50% da sala já visitou, então, é, isso é ótimo, os alunos não tinham problemas de língua portuguesa, porque era da classe média para média alta, eles não tinham, eles não tinham problemas de linguagem, eles não tinham problemas de redação, eles tinham ideias, eles tinham, sabe, enfim, muitos eram filhos de professores da universidade, da universidade, enfim, o que não acontece de modo geral na escola pública, a clientela é outra, e, portanto, as questões são outras, e esse pessoal que é formado, veja, o fundamental, que é fundamental, é fundamental para alfabetização, letramento, enfim, para um pouco de reflexão sobre linguagem e tal, é o pessoal formado em pedagogia, não é formado em letras, tá, e é um pessoal que na pedagogia tem noções de linguagem absolutamente esdrúxulas, de modo geral, e ainda o pessoal mais velho é do normal, não tem nem curso superior, enfim, está acabando, mas ainda existe, então, você tem um problema sério, tem um problema sério com esse, com essa parte da língua, eu não sei, eu, eu, eu trabalhei com, com, alunos de fundamental e médio, assim, mas sétima série, oitava, que era do último ginásio, e depois primeiro colegial, enfim, mas pouco tempo, e conhece o pessoal da elite, então, a minha experiência com escola não me qualifica para dar palpite sobre o que tem que ser feito, eu tenho isso claro, eu só sei que só faz sentido isso da gramática se for como iniciação científica, e se for como iniciação científica, ela tem que ser severamente crítica com relação à gramática tradicional, ou então, se não está fazendo ciência de verdade, severamente crítica, tá, e ela tem que ser linguisticamente baseada, tá, já, é, afim, é, a Freda Indústica dizia assim, não, mas podia trabalhar com discurso, também, podia trabalhar, eu não estou dizendo que tem que trabalhar com sintaxe, ou com semântica, pode trabalhar, acho que a Freda tem razão, é possível fazer uma reflexão sobre a linguagem do ponto de vista discursivo, sociolinguístico, claro que é, óbvio, lógico, tudo é possível, né, não é, e é óbvio, seria legal fazer uma discussão sociolinguística, fazer uma, uma, é, iniciação científica com sociolinguística, com alunos de escola pública, que vem com todas umas questões sociolinguísticas fundamentais, manifestadas nas suas linguagens, você tem o corpus vivo de certo modo para fazer a discussão, dá para fazer isso? Eu acho que dá, agora, os cursos de letras tem que formar outro professor. Na sexta-feira, eu vou, eu vou, eu vou levantar essas questões assim, principalmente essa questão da pedagogia, né, que eu acho muito isso que você coloca, eu concordo plenamente, e eu vou conversar na sexta-feira com a professora Magda Soares, né, e a professora Magda Soares, ela tem uma história muito interessante porque ela faz um curso de letras, né, ela fez letras, mas depois ela faz o doutorado em educação, e ela não se vincula à faculdade de letras, né, ela vai se vincular à educação, né, e ela tem um livro, inclusive, é recém, acho que foi recém lançado, Profaletrar, que é baseado em um projeto que ela desenvolve, né, lá em Lagoa Santa, próximo a Belo Horizonte, que é um trabalho muito interessante, então eu vou aproveitar muito para conversar com ela sobre isso, e eu sei que de uma coisa, eu já tive a oportunidade de ouvi-la, quando ela fala, por exemplo, da importância da fonologia, por exemplo, para as crianças nas séries iniciais, né, o professor precisa ter essa formação, do contrário, ele não consegue fazer muita coisa. olha só, só para você ter uma ideia, eu tenho vários alunos aqui, né, que eu estou dando um curso agora, de, um curso de fonética e fonologia, na verdade, e o meu objetivo, na verdade, com este curso, era começar, assim, dos aspectos mais básicos, para dar um suporte ao professor que atua no ensino fundamental, e eu ouvi coisas do tipo, assim, ah, professor, eu nunca tinha ouvido falar em PEP, eu não sabia por que que se escrevia M antes de P e B, entendeu? E são professores, essa que falou isso é uma professora, não é? Então, eu acho que a questão de formação é uma questão muito complicada no Brasil, não é? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você vê o reduzido interesse pelos estudos em linguística formal e como é que andam os estudos em semântica formal? Vou narrar um caso, há uns anos atrás eu propus na pós-graduação uma disciplina de gramáticas categoriais e matricularam-se trinta e tantos alunos e aí na primeira aula, sala cheia, que é raro comigo, não, enfim, mas a sala cheia, eu disse o que que eu vou fazer? Aí fiz uma exposição geral do programa do curso, o que que eu ia fazer? Dei um exemplozinho aqui, exemplozinho lá, terminou a aula, tudo bem, na segunda aula eram seis. É assim, uma boa parte, uma boa parte do pessoal que vai fazer letras vai porque não gosta de matemática. Não é nem que não sabe, não gosta. na semântica formal você precisa ter o raciocínio matemático, senão não dá. Você vai trabalhar com a lógica, você vai trabalhar com o que se chamou já de meta matemática. E mesmo que sejam elementares, algumas coisinhas de matemática, esse tipo de raciocínio tem que ter. E as pessoas não têm. As pessoas pulam as fórmulas. quando tem uma fórmula, ninguém tenta entender a fórmula, pula a fórmula. Daí não consegue entender o texto. Esse é o problema da semântica formal. Eu fui, eu fiquei um tempo na Unioeste. Você foi visitante na Unioeste, não é? É. Eu ainda consto lá como visitante, mas já não visito há algum tempo, mas a... A Unioeste, logo que eu me aposentei, a Unioeste entrou em contato comigo, a Sida entrou em contato comigo para que eu fizesse algum trabalho lá. E ela conseguiu que a Fundação Oralcária, que é a FAPESP nossa aqui, a Fundação Oralcária pagasse uma bolsa para que eu desse cursos na pós-graduação e orientasse mestrado e doutorado lá. O trabalho foi interessante. Eu fiz um projeto, ou eles pediram que eu fizesse um projeto para criar lá um grupo, uma área de semântica. O que eu não fiz, não deu, porque de modo geral, eu dava uma disciplina de linguística geral, que é uma disciplina grande, com vários professores, eu falava um pouco sobre teorias linguísticas, como elas funcionam e tal, e eu dava uma disciplina de semântica que tinha três, quatro alunos, a grande maioria fazendo dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre libras. O que me chamou muito a atenção, a grande maioria era de libras. Porque eles trabalhavam com um orientador que veio da área da informática, e que trabalhava com recursos informáticos, dicionário, coisa parecida, para libras. Ele chegava a descrever libras para fazer o dicionário de libras, para fazer, enfim, recursos informacionais para, informáticos para libras. Aí, ele fazia com que os alunos viessem assistir o meu curso de semântica, mas nenhum deles estava interessado em semântica, exatamente. então não funcionou, o meu período lá não funcionou. A mesma coisa, orientação de mestrado. Eu tive uma menina de mestrado que era recém-formada, uma menina legalzinha, não era inteligente, coisa e tal, mas vinha com uma coisa assim, ela tinha uma hipótese de que funciona assim e assim, eu dizia, legal, você tem que justificar a tua hipótese. Se isso é assim e assim, como é que você explica tal caso, tal caso, tal caso? Você tem que justificar. E aí, ela voltava, dizia, ah, mas a hipótese é essa, ela é verdadeira, mas como é que você justifica essa hipótese? Não tinha, não tinha, não tinha. Terceira vez, ela foi lá, trancou matrícula e desapareceu. Tinha medo de mim, acho que eu assusto e não tinha essa barba de hoje. E o, o, consegui orientar uma tese de doutorado, lá, que, é, começou com uma tese que era prática, diz que, a primeira proposta era discutir inferências em questões de concurso, coisa parecida, e aí, eu provoquei o aluno dizendo, ah, legal, mas primeiro, você tem que me dizer o que é inferência. Tá? Então, vamos lá, o que que é inferência? Você vai achar aí, ler tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele foi, foi achar, e escreveu uma tese de doutorado sobre a noção de inferência. Aham. Tá? Quer dizer, dane-se as questões de concurso. É. Quer dizer, na realidade, veja, era um trabalho prático, digamos, escolar, ou voltado para a escola, para avaliação, coisa parecida, e virou um trabalho de filosofia, de filosofia da linguística, que trabalhou com uma inferência linguística, referência pragmática, referência, enfim, não é? Então, o doutorado conseguiu, no doutorado eu consegui. Olha só, deixa eu te fazer a nossa última pergunta, na verdade. Você pode, você fez uma conferência, não é? E o trabalho, sobre o trabalho do missionário jesuíta, não é? Mateo Ritch, na China, e o primeiro dicionário português chinês, de 1588. De que você tratou especificamente disso aí? É um caso, é um caso interessante esse. Quando eu estava na Itália, eu ouvi uma fala de um professor, historiador, da Universidade de Macerata, que é a cidade onde nasceu o Mateo Ritch. E ele fez uma fala sobre o dicionário português chinês do Mateo Ritch. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, que era interessante esse negócio e tal, e aí fui atrás de informações, e encontrei uma série de informações. Mateo Ritch é um jesuíta que vai na metade, digamos, do século XVI, vai para Macau, quando os jesuítas estavam tentando entrar na China e eram impedidos. Eles ficavam em Macau, e Macau podia, mas não podiam entrar na China. e o Mateo Ritch muda um pouco a perspectiva que os jesuítas usavam. Ele passa a se vestir como um mandarim, ele começa a traduzir para o mandarim ciência sobre cartografia, ele traduz os elementos do Euclides para o chinês, ele começa a conquistar os chineses por uma série de outras coisas que não eram necessariamente religião, e eles conseguem começar a entrar, e ele vai até Pequim, leva muito tempo para chegar em Pequim, chega em Pequim, ele consegue ser aceito como um dos sábios na corte do imperador, morre em Pequim e é o primeiro não-chinês a ser enterrado em Pequim, tem lá um túmulo dele até hoje, está enterrado em Pequim. E o Mateo Ritch, junto com um outro jesuíta, e tem uma discussão sobre quem é o principal dos dois, ele escreve um dicionário do chinês, que tem palavra em português, tem uma tradução para o chinês que é basicamente o cantonês, que era o que se falava ali na proximidade de Macau, tem uma tradução, tem uma, não é uma tradução, tem uma representação fonética da palavra, e tem o símbolo, o ideograma, e algumas partes desse dicionário ainda tem em italiano junto, que era a língua dele, porque a língua dos jesuítas era o português, a língua franca dos jesuítas era o português, e é um dicionário relativamente grande, mas que desapareceu e só foi encontrado nos anos 30, 1934, por aí, nos arquivos dos jesuítas no Vaticano, e existe uma edição agora, que saiu pelaquele Instituto Oriente, Lisboa, e Macau, e tal, tem uma edição que foi organizada por um jesuíta americano, e aí eu conto essa história, porque não tinha saído esse dicionário ainda, mas já existia, eu consegui umas páginas desse dicionário, manuscrito, era todo manuscrito, e faço lá uma discussão sobre a atitude do Mateo Rich, a inovação que ele faz, que os jesuítas não fizeram no Japão, e que resultou no quê? Na expulsão deles do Japão, não, os jesuítas não foram expulsos da China, eles entraram, foram a Pequim, tinham reduções jesuítas em Xangai, várias cidades chinesas, e existem católicos chineses até hoje, hoje não sei, mas enfim. Dói, foi ótimo conversar com você, você não tem, você lembra que uma vez eu te convidei para João Pessoa, lembra? Eu acho que foi em 1994, 1995, alguma coisa, num congresso que eu organizei, e você foi dar um curso de linguística formal, não foi? Eu, na realidade, estava trabalhando ainda com processamento de língua natural, e fui apresentar um parcer categorial para um conjunto de sentenças. Pois é. É uma sentença escrita que permite várias estruturas, um caso de ambiguidade estrutural, e o parcer ele reconhecia todas, você ligava, ele te dava uma estrutura, aí ele recomeçava e te dava outra estrutura, recomeçava e te dava outra estrutura, e eu achei uma sentença que ele dava cinco estruturas de língua, uma ambiguidade estrutural múltipla. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a última pergunta. Antes de você fazer a última pergunta, só essa, fazer um marketing eu retomei esse trabalho lá de João Pessoa, que foi publicado depois num livro que se organizou lá, eu recuperei isso aí e publiquei como um squib naquele jornal de squibs, coisa parecida, que tem na UNB. A UNB tem uma publicação online de squibs, e eu peguei isso e joguei lá, porque ligando essas várias estruturas que o Parson achava com a prosódia, porque você consegue estabelecer para alguns casos, talvez não para todos, enfim, mas colocando isso como um problema. Eu acho que nesse livro que você publicou tem também um texto da Mary Cato, tem um texto da Maria Eugênia na Molha Duarte, e outro da Jânia Ramos. Esse livro foi uma coisa que a gente fazia na editora local. Eu tenho muita vontade de fazer uma digitalização e deixar disponível, porque ele tem textos superinteressantes daquele evento. Foi um evento muito legal. Olha só, mas a pergunta que eu ia te fazer era o seguinte, a gente trabalhava muito com estatística, por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu fiz especialização em 1978, em 1978 eu tive que fazer um curso de estatística, não é? Quando eu fui depois para fazer um doutorado, porque eu precisava no trabalho que eu ia fazer, eu acabei estudando estatística, eu acho que faz muita falta, sabia? a gente não tem mais estatística na pós-graduação de letras. E tem muita coisa que faz esse conhecimento, agora, por exemplo, as pessoas estão trabalhando com uma linguagem, o R, por exemplo, está todo mundo quebrando a cabeça por conta da falta do conhecimento da estatística. Sim. Você estudou estatística? Nada. Nada. Mas foi para engenharia. eu ia para a engenharia, mas sem saber estatística e sem saber matemática e um monte de coisa. Eu orientei lá nos anos 90 ainda, não vou saber agora, 94, 95, uma dissertação de mestrado de um menino muito inteligente sobre a noção de mentira. Na verdade, ele replicava um experimento que o Paul Kay fez com uma outra professora americana, lá de Berkeley, sobre a palavra mentira. E bolava umas historinhas que tinham e não tinham propriedades. Vocês têm ideia que uma coisa assim, quando alguém diz uma mentira, ela tem que ser falsa. ela tem que você saber que ela é falsa, senão não é uma mentira, e ela tem que ser emitida para enganar o outro. Então, ele bolava uma historinha que não tinha uma das três. E depois que não tinha duas. E aí, botava para o julgamento das pessoas se era mentira ou não era. e depois fez o tratamento de estatística. E aí, o que que fiz? Fui no departamento de estatística da universidade. Eu fui presidente da associação de professores da universidade. Eu conhecia todo mundo na universidade. Fui no departamento de estatística e disse, eu quero que alguém ajude esse meu aluno aqui. E eu ensinaram o que for preciso, fizeram estatística e não precisei aprender nada. Pois é, olha só, foi ótimo falar contigo, saber que você está bem, fique bem aí. Foi uma conversa deliciosa que você vai ter oportunidade de olhar o chat assim, todas as pessoas super elogiando. Foi uma verdadeira aula. Eu acho muito legal esse tipo de conversa. Na sexta-feira, eu vou conversar com a professora Magda Soares, na terça-feira de hoje às oito, eu vou conversar com uma professora de literatura. É a professora Florentina da Silva Souza, que ela vai fazer, ela tem trabalhado muito dentro de um projeto chamado Etnicidades, que é um projeto desenvolvido lá na Universidade Federal da Bahia, e ela trabalha muito com escritores negros e negras. Então, ela faz um trabalho belíssimo. e ainda teremos nesse mês ainda outros, a Graça Krieger vai conversar com a gente, que é de lá do Rio Grande do Sul, a professora Maria das Graças Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e temos uma agenda que começa com o Faraco em abril. A primeira conversa de abril vai ser com o Faraco, e quem fecha o mês de abril é a Lúcia Teixeira, falando possivelmente da semiótica, mas aí também a gente vai ter pessoas de literatura, a Rita Teresinha Schmidt, lá da Federal do Rio Grande do Sul, vai conversar com a gente, e tem uma aluna sua, uma ex-aluna sua que estava presente aqui hoje, prestigiando, a Valkyria Magno, de lá da Universidade Federal do Pará, que também vai conversar com a gente sobre aprender e ensinar em línguas adicionais. Então, foi muito bom, Borges, muito obrigado pela sua disponibilidade e por essa conversa excelente que a gente fez. Eu que agradeço a oportunidade. Hã? Eu que agradeço a oportunidade de falar com um monte de gente. Pena que a gente não está vendo, né? Mas está todo mundo te vendo. É, eu sei. Eu agradeço a gente para o público. Foi um público assim, seleto, viu? Você vai ter a oportunidade de visualizar isso. Eu agradeço a todos eles que estiveram aqui presentes. Tá? Então, boa noite a você. Boa noite. Fique bem e muito obrigado. Boa noite.